Se você tem um cachorro em casa, sabe que é uma verdadeira alegria, porém muitas vezes nossos pets acabam contraindo parasitas como os carrapatos e precisam de remédio. Esses parasitas são muito prejudiciais para a saúde dos cães, pois sugam o sangue causando fraqueza, anemias e algumas outras doenças perigosas. Para evitar que seu cão pegue carrapato ou até mesmo para combater esse parasita, é muito importante que você administre remédios com certa frequência. Existem vários tipos de medicação disponíveis, algumas que servem como petiscos, outras são colocadas diretamente no corpo e tem até comprimidos. Pensando nisso, trouxemos os top 5 melhores remédios para carrapato do mercado, com todas as vantagens e especificações de cada produto. Então já corre e deixa aquele like de consumidor inteligente, e se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações sempre que postarmos vídeos novos. Agora vamos para a lista dos top 5 melhores remédios para carrapato do mercado. Em quinto lugar temos o Simparico 80mg 20,1 até 40kg comprimidos zoetis para cães. O remédio para carrapatos e pulgas Simparico é um dos mais eficazes disponíveis no mercado, indicado para cães que tenham a partir de 8 semanas de vida e pesem de 20,1 a 40kg. Pode ser usado tanto se o pet estiver com parasitas quanto para prevenção. Começa a eliminar esses parasitas do seu cão em apenas 3 horas após a ingestão do comprimido e é na forma de petisco para atrair o cão e muito palatável o que facilita a mastigação. Um grande diferencial que é difícil de encontrar em outros medicamentos, é que ele também combate sarna dando proteção extra ao seu cãozinho. Além disso, combate 11 espécies diferentes de carrapato evitando que seu pet contraia doenças que comprometam a vida. Sua proteção dura cerca de 35 dias e, apesar do custo ser maior, sua eficácia e proteção compensam o preço. Vem com 3 comprimidos para que você possa dar um cada vez que acabar o efeito do outro, portanto, não precisa ficar comprando sempre. Em quarto lugar temos o Antipulgas e Carrapatos Frontline Plus para cães de 1 a 10kg. Produto importado, de fácil aplicação, vem em uma pipeta que é aplicada diretamente no corpo do cachorro, de preferência no pescoço para que o cachorro não consiga lamber o local. É recomendado para cães de porte pequeno que tenham a partir de 8 semanas de vida, mas também pode ser usado em cadelas que estejam prenhas e em fase de amamentação. Oferece proteção de 30 dias contra carrapatos, pulgas e piolhos mastigadores, para ter um melhor efeito. Após a administração, o cão não pode tomar banho dentro das próximas 48 horas. É feito pensando em cães que tenham muito contato com o ambiente externo, passam bastante tempo na rua e têm contato com outros cachorros, portanto, é indicado para aqueles pets que estão mais propícios em se infestarem por esses parasitas. Em terceiro lugar temos o capstar 11,4 kg, azul um comprimido para elanco. Com princípio ativo de nitempiron, esse remédio para carrapato pode ser dado tanto para cachorros quanto para gatos que estejam infectados com parasitas. No que diz respeito aos cães, especificamente, devem ter peso entre 11,4 e 57 kg e pode tomar a partir de 4 semanas de vida. Pode ser administrado também, tranquilamente, em fêmeas prenhas e em amamentação e em machos na fase de reprodução. O comprimido pode ser tomado de novo após 24 horas de ingestão do último, porém, essa medida deve ser tomada com a autorização de um médico veterinário. Esse remédio começa a agir no corpo do animal 15 minutos após a ingestão, portanto, em pouco tempo seu cão já estará livre de pulgas. Evita a reinfestação e o ideal é dar sempre que reparar que seu pet está com pulgas e miíase, isto é, infestação de larvas de moscas no cachorro. Em segundo lugar temos o Nexgard Antipulgas e Carrapatos para Cães de 10 a 25 kg, 3 tablets, Frontline Labs. Esse remédio para pulgas e carrapatos também é um grande sucesso e seu grande diferencial é ser na forma de petisco no sabor carne e com textura macia para atrair o cão e facilitar a mastigação. Garante proteção de 30 dias para seu pet contra pulgas, carrapatos, larvas e ovos e é indicado para filhotes, a partir dos 2 meses, e adultos. É muito palatável e saboroso o que facilita a administração. Ademais, tem preço justo. O princípio ativo é o composto afoxolaner e tem ação rápida, uma vez que já começa a agir 8 horas após a ingestão do comprimido e também tira a coceira do pet para evitar machucados e inflamações decorrentes da ação de se coçar excessivamente. Apesar de na embalagem vir 3 tablets, deve ser dado apenas 1 por mês sendo que cada um tem 28,3 mg. Apesar de ter um preço mais alto, ele vai durar por 3 meses, ou seja, bastante tempo de proteção até ter que comprar mais. E em primeiro lugar temos a coleira seresto anti-carrapatos e pulgas para cães acima de 8 kg. Sem cheiro, resistente à água e não solta pó, a coleira seresto tem grande proteção e sua durabilidade é de até 8 meses. Protege de carrapatos, pulgas e larvas, tem 70 cm de comprimento e é indicada para cães com peso acima de 8 kg e que tenham a partir de 7 semanas de vida. A liberação do produto da coleira acontece de forma lenta e controlada e como protege de fora para dentro, ela evita que os parasitas se aproximem do seu pet desde o primeiro momento de uso. O princípio ativo por trás desse remédio para pulgas e carrapatos são os compostos imidacloprida e flumetrina. A coleira é ajustável e tem trava de segurança para não sair durante as brincadeiras do animal, assim, seu cão pode ser mover livremente. Elimina pulgas em até 24 horas e carrapatos em até 48 horas, portanto, a ação é muito rápida e eficaz. Agora que você já conheceu a lista dos top 5 melhores remédios para carrapato do mercado. Com certeza vai ficar muito mais fácil escolher a ideal para você. Todos os links dos produtos mencionados no vídeo, com os menores preços, estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.